Então galera, trazendo aqui os bastidores das bandas de forró aí pelo Brasil, rapaz, os músicos, né, que às vezes não é muito mostrado aí a resenha, o que acontece aí no palco, o que acontece nos hotéis, dentro do ônibus. Temos Zé Cantor aí com um clipe novo e temos Raiz Saia Rodada, temos Michele Andrade e muito mais. Conferem aí, bastidores com o canal Cláudia Rebez, hein. Sim, bora com os vídeos. Fui! Respeita o shape. Gire fruta. Tá preparado pro sucesso? Preparadíssimo, hoje a cama surta, eu não quero ir embora, hoje tem na, 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 na. Nego raio, né, cuida. Eita, que raio ficar diferente. É, eu não quero ir embora, hoje tem na, 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 na. Na, 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 na. Essa cervecinha tá do jeito que eu adoro. Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto. Vai rolar mistura, já pode se preparar. Nós quatro na cama e só quatro pra registrar. Hoje a cama surta, eu não quero ir embora, hoje tem na, 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 na. Na, 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 na. Voga, gente, fruta e fumaça na vara, hoje tem na, 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 na. Hoje a cama surta, eu não quero ir embora, hoje tem na, na, na. Ela vai começar a farra, vai virar litro na boca, chapa, faça, fumaça. Todo mundo crazy. Todo mundo doido. Todo mundo crazy. Chama, minha filhinha. Chama, mas duas. Na, 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 na. Elas queriam fazer alturas. Na, 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 na. Essa cervecinha tá do jeito que eu adoro. Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto. Na, 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 na. Elas queriam fazer loucuras. Na, 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 na. Essa cervecinha tá do jeito que eu adoro. Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto. Na, 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 na. Na, 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 na. Hoje a crava surta, eu não quero ir embora. Hoje tem na, 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 na. Elas queriam fazer loucuras. Na, 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 na. Essa cervecinha tá do jeito que eu adoro. Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto. Agora a mistura já pode se preparar. Nós quatro na cama e só quatro pra registrar. Hoje a crava surta, eu não quero ir embora. Hoje tem na, 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 na. Foi beijinho de fruta e fumaça na varanda. Hoje tem na, 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 na. Essa cervecinha tá do jeito que eu adoro. Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto. Pra arrumar a mistura já pode se preparar. Nós quatro na cama e só quatro pra registrar. Hoje a crava surta, eu não quero ir embora. Hoje tem na, 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 na. Oi, boa tarde, família. Tamo aqui na correria. Com os homens agora. Destino do Menal. Santa Catarina. Pra deixar a bênção em todos vocês. Nós, até já. Valeu. Escureceu. Claro, eu. Fui. E aí, quer ver essa pedaleira aí? Brincar, né? Brincar um pouquinho? Vamos botar aí pra tirar o alvo. Depois eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer com essa pedaleira. Tchau. Um, dois, três, quatro. Vai fazer a subir, derrota o senhor, sobra de cara. Ah, pá. Um, dois, três, quatro. 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 Tchau, tchau. 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 Sóis Paulista, hoje tem Gustavo Lima por aqui Deixa eu falar pra vocês Sábado tem Gustavo Lima em Pelotas Rio Grande do Sul Até ontem eu tava falando pra galera da banda E cara, a gente esqueceu de trazer casaco Não sei se a galera tem casaco aí ou não Porque deve tá frio no sul, né? Nossa senhora Eu tô com saudade do frio, cara Vou encarar, vou encarar Teu jeito Teu sorriso Bora pro show E aí Matheus? Pronto? Olha o cad dele novo Ah, esqueça tudo Esses aqui, diretamente Da terra do tio Sam Bora Pegada de cabelo é essa, papai Pai, não aguento não, bicho Pai, que pegada de cabelo é essa, papai? Massa, viu? Poxa, massa Só de palma aí, ó Fazer uma tia minha, mano Fazer minha tia, mano Caralho, mano Fazer uma tia minha, mano Você não sei modesto, mano Começar os trabalhos, meu filho Bora produzir, papai Chama Já, já Olha o O modelo aí, o modelo É isso, cara É diferente, viu? É isso Ei E esse 13XR Pro Max aí Tem uma capinha, bicho? Tem essa aqui não dá não Não sei não Deixa eu ver aí, vai Cadê, deixa eu ver, sei lá Vira aí 13 Pro Max aí Pegue, cara É isso aí, bicho Eu quero ver se é assim, bem Tá ligado? E esse é o que você... Ei, pega, pera aí Pera aí, pega Tá aqui, tá aqui Tá não, tá não Tá não, tá Chegou ainda não Tá massa, valeu Tá finhão Tá aqui Eita, ela apelou Disse que o Hank tava aqui Ele vem andando Pera aí Levou Tudo Spotify, fé em Deus Tanto um casado Querem de Itamagacira Comprometido Querem de ficar louquita E eu Gastando sentimentos Qualquer mal me beija Eu sei que era pra eu Tá curtindo Pinchando mais de dez bocas No mesmo rolê Levando qualquer tipo de pessoa Pra minha cama Pra fazer e desaparecer Não dá A ser o seu futuro Quando você vê o mundo pra amar Tem pra ser solteiro Eu tô prestado Insaiando aqui E aí, meu pet Hein? É Ó o Black White aí Que nem de bala Esse cara Tá insaiando aqui Aí Aí Esse cara aqui não para não Vai E leva Eita porra Cuid Oi 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 Tchau! Tchau! É a mulher dele, tá gente? Vocês não veem que essas pererecas em cima do Alex não, hein? E a filha Amanda, que também é uma grande artista, já estuda teatro musical, toca, canta, ela é sensacional. Segue a Amanda, vocês estão vendo que eu estou marcando a Andréa e o Alex, gente, seguem ele. Músicos, meus amigos do interior do Brasil, que me seguem aqui. Vai lá seguir o Alex pra vocês verem o nível e a intelectualidade musical que ele tem. Ele é diferente... O guarda-roupa tá cheio de fantasia de carnaval, é isso, Alex? Exatamente. Aqui de Colombinas... Colombinas é o quê? Colombinas, aqui de Perro... Ah, tá, tá. Gente, é um guarda-roupa só com guitarra, você não tá entendendo. Vocês não estão... Gente, é só equipamento... Daqui a pouco sai um urso aqui de dentro. Sai um urso daí? Isso daqui... Daqui é... Isso aqui são pedais, né? Que você pode filmar aqui. Agora aqui também, os que ficam... Misericórdia! Tudo isso aqui é pedal? É. Você tá zoando com a minha cara? Sim. Gente, olha e chora! Aí tem alguns que eu uso aqui... Ah! Porque as pedaleiras, além dessa, as que estão montadas iguais a essa, estão aqui dentro. Tem mais cinco aqui dentro. Você acha, gente? Elas estão montadas assim. É muito... As que eu uso pra show. Aqui são os amplificadores. Aham. Né? Ali tem mais alguns atrás. Você acha, brinca, e aqui você grava todas as suas coisas, tria, e não sei o quê. E ali são algumas guitarras ali fora. As tem mais uso, né? Aham. Tem uma ali de exposição. Guitarras, alguns contrabaixos, né? Os violantes ficam aqui. Aham. Que ótimo! Que ótimo! Gente, o Alex tá arrasando. Não tem agora até um álbum dele no Spotify, é isso? É. É, eu fiquei sabendo. Eu vi na internet. Chama Colors. 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 Chama Colors. E como é que faz pras pessoas ouvirem essas coisas que você gravou? É só ver Alex Fornari no Spotify. Tem um cantor italiano também que chama Alex Fornari. Ele é um controlador. Então, por exemplo, os softwares de bateria, eu aciono por aqui também. Então, por exemplo, eu quero um som de bumbo, né? Então, no software de bateria, o bumbo é aqui, a caixa é aqui, né? Esse pequenininho eu nem uso, na verdade. Uso muito pouco. E também, se quiser tocar um piano, depende do software que você abre aqui nesse computador. Uhum. Como que é, hein? Só onde ir, né? Depois eu até posso abrir pra vocês. Que bacana. E a gente escuta a musiquinha, dança, toma um negocinho e nem sabe... Toma uns negocinhos. É, toma uns negocinhos e nem sabe como que nasce, hein, a música. Tá vendo? Fala, galera. Dia de gravações. Aqui no estúdio WS. Sinuquinha ali. Vamos nessa. Vamos gravar. Colocar de música aí pra gravar, música inédita. Ah, eu não paro. Aqui. Cadê? Olha o Valzão. Bora, Val! Vamos. Vamos nessa. Gravar um pouquinho. O rapaz é bom, né? Tem umas 30 músicas aí pra gente gravar? Não, umas 30 e duas. Então tá sério. Esse é o Val. Foi eu mesmo. É ele mesmo. Aí, os monstros aí. Bora. Bora gravar, hein? Bora. Robertinho saxofone. Olha, já tá rolando aí, ó. Xiii, menino. Coreana pita, viu? Coreana pita, viu? Olha aí, só pra falar. Olha essa. Olha o Boni aí. Bota a dobra aí. Bota a dobra aí. Bota aí. Que também é a intenção. Não. É. 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 Obrigado.